Foi realizada pelo Norte Shopping Barretos a entrega das premiações aos vencedores da promoção do Dia das Mães, onde 10 pessoas receberam vale-compras no valor de mil reais, enquanto outras ganharam pacotes para a Festa do Peão, sendo sorteio realizado no último sábado, quando ocorreu o concurso da Rainha da Festa do Peão de 2018. A diretora de marketing do Norte Shopping, Letícia Pires, falou sobre a campanha realizada com sucesso pela direção do shopping, destacando a credibilidade junto aos clientes e lembrando que já está em andamento a próxima. Mais uma vez o shopping comprova que nós não recebemos somente o público de Barretos, mas também de toda a região, que nos deixa muito contente, saber que o shopping está aí como um centro de compras a nível regional e referência para todo o público. As próximas já é namorados, que inclusive já está em divulgação, que é o Cine Solteiros, nós estamos fazendo uma ação para os solteiros, que no Dia dos Namorados todo mundo faz campanha para namorados. Então a gente está fazendo uma ação para os solteiros para unir casais, para proporcionar uma união de casais para que no Dia dos Namorados eles passem já acompanhados. O diretor do clube Os Independentes, Fernando Mone, deu destaque à parceria entre o clube e o shopping na premiação do Dia das Mães, além do resgate cultural na realização do concurso da Rainha da Festa e outros eventos. Eu acho que foi excelente para os dois lados. O negócio é bom quando é bom para os dois, o ganha-ganha. Então para os Dependentes foi muito bom, nós ficamos muito satisfeitos. Eu não vou falar o nome de uma pessoa, mas de toda a equipe do shopping, tudo o que nós fizemos, nós fizemos em conjunto. Foi excelente e a gente não pode prever o futuro, mas se continuar mesmosa, o ano que vem a gente vai fazer aqui novamente. Entre as vencedoras estavam a rio-pretana Kátia Renata e a barretense Fátima Módenes, que emocionadas falaram sobre a conquista do prêmio de mil reais. Bom, é a primeira vez que eu estou participando. Tem muitos shoppings na minha cidade e eu não ganhei nada. Aí igual meu pai está fazendo tratamento no Hospital de Amor aqui em Barretos há 15 anos, aí me avisaram, não, vai lá, vê se você consegue, tenta fazer alguma coisa. Aí de repente do nada, me ligam na segunda-feira e falam, você ganhou mil reais. Saí correndo de alegria, porque eu falei, nossa, na minha cidade eu não ganhei nada. Chega em Barretos, que eu tenho muitos amigos do Rotary Clube aqui em Barretos. Eles vão ficar bravas comigo, mas ó, vocês vão ter que me aturar, meus queridos. Graças a Deus eu ganhei milzinho para gastar, né? Isso, é muito bom, né? É uma surpresa, a gente nem espera ganhar, né? Mas é muito bom a gente participar, estando participando. É um incentivo para as pessoas vindo no shopping, né? A participar e estar ganhando esse prêmio. A rainha da Festa do Peão de 2018, Ianka Cristina, se fez presente à premiação e falou dessa experiência em estar representando a Festa do Peão nos mais variados eventos. A experiência está sendo ótima, estou gostando muito, é um sonho para mim poder representar os independentes, a maior festa do Peão da América Latina. E graças a Deus esse ano eu consegui e estou muito feliz e vou representar muito bem.